Bom, a Luce Center fica aqui no centro de Santos, em frente ao fórum, e tem tudo para iluminar sua casa ou seu comércio. Olha só o que a gente tem de promoções essa semana. Começa ali na ponta, ó, spot de embutir, promoção, tem vários exemplos a R$ 9,99, tem mais aqui exemplos. Ó, chave de ventilador, você tá procurando? Tem aqui na Luce Center por R$ 19,99, é promoção. Olha só essa luminária de LED linda, né? Bacana. Você tem essa aqui, ó, pra você colocar aí na sua sala de estar, sala de jantar, salão de jogos, por que não? Inclusive, mostra esse aqui, lustre, que bacana, ó, pra sua área gourmet vai ficar maravilhoso. Tô dando uns exemplos, tá? Mas tem muito mais e vai aí da sua necessidade. Lustres pendentes, a variedade é enorme, tem muitas promoções, pagando a vista no dinheiro na Luce Center, tem 10% de desconto. Ó, tem abajures, tem cúpulas, tem aqui puffs também, baú. Mostra aquele ali que bacana, olha que legal isso aqui, ó, com abajura e iluminada também, ou seja, esse lustre legal, diferente, né? Tem luminário de mesa, vem pra cá, por esse outro lado que eu quero mostrar. A variedade que você encontra em ventiladores de teto. Gente, é muita coisa. Ventilador de teto, ó, entra em contato com a Luce Center, compra aí o seu ventilador de teto e dependendo de onde você vai morar aí, de repente você mora em Santos, São Vicente, de repente na localização, eles vão instalar pra você gratuitamente e depende muito do ventilador que você vai comprar, tá? Aproveite as promoções, a Luce Center fica em Santos, Praça José Bonifácio número 40, telefone é 3224-7129, paga a vista no dinheiro, tem 10% de desconto. Venha aproveitar, tem muito mais pra você na Luce Center.